Bem-vindo ao canal Hiperdefesa, falaremos neste vídeo sobre o projeto do Exército para adquirir blindados VBC CAV 8x8. No dia 31 de dezembro de 2020, a Secretaria-Geral do Exército publicou em seu boletim a intenção de adquirir novas viaturas blindadas para compor a Força Terrestre. Segundo o boletim, o objetivo do projeto é de obter até 221 veículos VBC CAV 8x8, dotado de canhão de calibre de pelo menos 105mm, conforme os requisitos operacionais estabelecidos. O projeto visa considerar um prazo de até 2026, com o propósito de adquirir, implantar e empregar operacionalmente a viatura VBC CAV 8x8, conforme o planejamento estratégico do Exército. A VBC CAV 8x8 deverá possuir um sistema de comando e controle interoperável com o sistema de comando e controle da Força Terrestre, e com as versões adotadas da nova família de blindados sobre rodas do Programa Guarani, conforme o relatório do Grupo de Trabalho dos Sistemas de Comando e Controle de Viaturas Blindadas do Exército Brasileiro. Vale lembrar que nem todos os detalhes serão divulgados, já que os documentos produzidos no projeto de obtenção da VBC CAV 8x8 deverão possuir restrições de acesso, considerado o previsto no § 1º do art. 7 da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011. O Boletim ainda visa coordenar com o projeto de modernização da VBR-EE 9 Cascavel a comunalidade dos sistemas, junto à possibilidade da integração entre os diversos subsistemas da VBC CAV, com a modernização da VBR-EE 9 Cascavel. .